Segundo dados da Organização das Nações Unidas, a ONU, a população mundial pode chegar em 2050 a 9 bilhões de pessoas. Gente que dependerá de um aumento entre 60% e 90% na produção de alimentos para sobreviver com qualidade. Para a FAO, a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, a chave para resolver essa equação e suprir de forma satisfatória toda essa gente está na melhora da capacidade de produção e no sistema de acesso aos alimentos, melhorando a cadeia de distribuição e lutando contra o enorme desperdício de comida, que hoje chega a cerca de 1,3 bilhões de toneladas por ano, o que daria para alimentar mais de 500 milhões de pessoas. Para trabalhar na busca de soluções para esses desafios, diversos profissionais especializados se dedicam a pesquisa e desenvolvimento. Dentre eles, estão os cientistas dos alimentos. Cientistas dos alimentos? Mas o que é, o que faz e onde atua esse profissional? Com a palavra, professores, alunos e ex-alunos do curso de Ciências dos Alimentos da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, no campus da USP, em Piracicaba, interior de São Paulo. O aluno de Ciências dos Alimentos, ele vê no curso, né, todas as áreas relacionadas com alimentos. Ele vê o alimento em todos os seus aspectos fisico-químicos, nutricionais, sensoriais, aspectos de inocuidade. Então, ele estuda o alimento em si e depois a sua transformação, visando a conservação, né, a sua vida útil, a sua comercialização e as demandas do consumidor. Eu escolhi Ciências dos Alimentos porque, quando eu era criança, assim, eu sempre apresentei interesse, assim, sempre gostei dessa parte da alimentação, nutrição, tecnologia de alimentos. Eu só conhecia até então, quando eu estava no ensino médio, o curso de nutrição. Aí, eu prestei na minha cidade uma prova para um curso técnico de alimentos, eu não sabia muita diferença entre nutrição e tecnologia de alimentos, achava que era parecido, fiz o curso e vi que era completamente diferente, gostei e resolvi seguir em Ciência dos Alimentos. Aí, eu optei pelo curso aqui na Exalc. Desde o começo, eu me identifiquei muito com o curso, seja olhando no site, as disciplinas, o conteúdo, seja conversando com pessoas que já cursavam. E quando a gente entra, na verdade, na Exalc, a gente vê que é muita coisa, não é simplesmente sala de aula. A gente vê que tudo aperfeiçoa e tudo complementa, tudo é uma experiência para a gente. Seja sala de aula, quando a gente entra, semana de recepção dos ingressantes, todos os estágios que a gente pode ter aqui dentro, as visitas em empresas, eventos de complementação, simpósios, feiras, eu acho que tudo isso é muito válido para a nossa formação de cientistas de alimentos. O curso de Ciência dos Alimentos, o foco dele é estudar o alimento em todas as suas vertentes. Então, não é só o ponto de vista tecnológico do alimento, mas só que sim o ponto nutricional também, a relação entre o homem e o alimento. Então, a gente vê bastante como é o início da produção de um alimento, que você tem que prestar bastante atenção na matéria-prima que você está escolhendo, porque se a matéria-prima, ela em si não tem qualidade, o produto final também não vai ter. Então, é um parâmetro muito importante para você observar quando você quer processar um alimento. Ok, pessoal, muito obrigado pelos esclarecimentos. Mas agora me respondam, onde esse profissional vai atuar? As áreas que o cientista de alimentos vem atuando, predominantemente, é a de desenvolvimento de produtos, que é um diferencial do nosso curso. A formação que Ciência dos Alimentos dá, permite que o aluno, o egresso, se engaje em desenvolvimento e pesquisa. Então, ele desenvolve produtos, ele pode trabalhar em assuntos regulatórios, uma vez que todas as empresas têm esse interesse de se adequar tanto à legislação sanitária brasileira como a normas internacionais e também atua em qualidade. Eu estou no quinto ano, nono semestre, eu já estagio numa multinacional, no setor de alimentos, e as minhas perspectivas são as melhores. O mercado está muito aberto para os cientistas de alimentos, está muito amplo, antigamente não era assim, hoje a gente já tem muitos egressos trabalhando nessa área e eu trabalho na área de qualidade. Essa foi uma das áreas, inclusive, que eu me identifiquei dentro do curso e que eu busquei o estágio. Para exemplificar melhor, fomos até a cidade de Valinhos, no interior do estado de São Paulo, para conversar com um cientista dos alimentos já formado e conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho. Com vocês, o jovem Mário Bega de Paiva, coordenador de pesquisa e desenvolvimento de produtos na Unilever do Brasil. Hoje, na Unilever, eu trabalho especificamente na categoria de sorvete, na marca Kibom. Trabalho em pesquisa e desenvolvimento e a minha atuação, hoje, é bastante focada em Brasil. Hoje, a Unilever desenvolve produtos aqui no Brasil, fica o time que desenvolve produtos para a América Latina inteira. E eu fico focado em Brasil. Então, eu trabalho no desenvolvimento de produto para Brasil, mercado brasileiro, e eu tenho bastante contato, então, com o consumidor brasileiro. É uma parte bem interessante, porque eu saio um pouco da parte do desenvolvimento de produto em si. Eu não trabalho com a formulação, eu não desenvolvo uma formulação. Eu parto do ponto onde o produto está pronto e ele vai ser implementado no país. A gente vai lançar o produto. A partir daí, entra o meu conhecimento técnico em como a gente vai traduzir o benefício que o produto entrega na linguagem do consumidor. Então, a gente fala os claims, né? Todos os claims que o produto pode ter, que o produto entrega, e a gente vai traduzir isso na linguagem do consumidor. Então, eu tenho bastante contato com o time de marketing, né? Todo o plano de ativação que a gente chama, que ele vai fazer do produto. Então, vamos fazer propaganda, vamos fazer merchandising, vamos fazer revista, enfim. Toda a mensagem que a gente vai passar do produto, eu dou um suporte técnico. Eu falo o que o produto entrega que eles podem usar nesse plano de ativação. E eu acabo também tendo bastante contato com o saque, né? Então, o que o saque é a voz do consumidor, né? Então, a gente ouve muito o que o consumidor está falando, desde as reclamações, né? A gente trabalha bem forte as reclamações do consumidor, mas também as sugestões e opiniões que ele tem a respeito do produto. Então, a gente faz o caminho inverso. A gente pega o que o consumidor falou, né? E tenta transformar isso no insight técnico para o time de desenvolvimento. E então, ficou mais claro? Quer conhecer mais sobre o curso de Ciências dos Alimentos? Então, acesse www.exalc.usp.br www.exalc.p.br 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 www.exalc.p.br